E aí galera, beleza? Aqui é o SoFake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo no Red Sky E é o seguinte, mano, vocês já viram aí no título, voltei pro Red Sky, mas na verdade eu não voltei, tá? Só pra avisar que esse título aqui é só... eu voltei por hoje Mano, eu tô gostando muito de jogar no Hypixel, eu não pretendo voltar pro Red Sky, infelizmente Queria dizer que eu me arrependi, que eu gostaria de voltar e tal, mas na verdade eu não quero Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui porque muita gente falou das atualizações que saíram Bastante gente também sempre pede vídeo aqui Eu vou tentar trazer mais vídeos aqui, sei lá, um vídeo na semana pelo menos aqui E eu vou tentar trazer uns vídeos aqui sem barra fake também, velho Porque, mano, a única graça pra mim que tem é vocês me reconhecerem durante as partidas, tá ligado? E de barra fake não adianta, porque daí vocês não veem que sou eu Ó, por exemplo, agora eu tô com o nick Metroidling, esse sou eu Enfim, galera, já entrei aqui no servidor, já vi que bastante coisa mudou Primeiro as skins da galera pirata aí, tá de Halloween, né? O lobby também tá todo de Halloween Mano, eu entrei aqui, eu tomei um baita de um susto que eu vi um jacaré andando aqui Um jacaré, moleque E o pior é que não era alucinação minha, não era coisa da minha cabeça Agora tem jacaré aqui E, tipo, mano, ai, velho Enfim, vamos colocar aqui um bichinho novo Ah, eu vi esse já, o Frankenstein Tem o Stitch Eu não sei se eles podem fazer isso, tá? Porque, pelo que eu sei, deve ter algum direito autoral por trás do Stitch Vamos colocar aqui um dinossauro, mano Cadê? Ah! Meu Deus! Tá, aqui é o meu dinossauro, dinossauro de Soulfake Grande dinossauro aí, né? E ele tá completamente bugado Aê, moleque E, mano, ó, não vou ser hipócrita Achei realmente muito da hora esses novos mobs que eles adicionaram Novos companheiros Meu Deus, pena que são muito burros, né, velho? Sai daí, dinossauro Vem pra cá, cara Isso, sobe aqui, sobe aqui Sobe pra cá Vem que vem, moleque Nossa senhora Eu sou o domador de dinossauros Pra cá, amigo Não, dinossauro, pra cá, cara É pra cá, boa Não se joga, não! Não! Enfim, galera É... Vamos aí pra nossas partidas Eu não sei se alguma coisa mudou dentro de jogo Se tem mapa novo, se não tem Vamos descobrir tudo agora As paradas que adicionaram aqui no lobby Eu realmente gostei, achei bonito Eles conseguiram fazer um lobby legal pra Halloween Mas vamos ver se a jogabilidade ainda tá aquele nojo de sempre, né, amigas? E beleza, galera Vamos aí então pra nossa primeira partida E é o seguinte, velho É... Gostei realmente dessas alterações aí do lobby, tá ligado? Eu sempre falo que o Red Sky é um bom servidor, tá ligado? É um bom servidor que faz as coisas, tá ligado? Eles só não fazem o que tem que ser feito Que é tipo, correção de bug É... Melhoramento na jogabilidade Deixar menos OP ou VIP aqui, tá ligado? É a minha... A minha treta com o servidor é essa, tá ligado? Eu sempre deixei isso bem claro Sempre falei que em outras questões aí Eu até gosto do Red Sky, tá ligado? Mas, mano, não dá, tá ligado? O VIP a... Sei lá, 200, 300 conto Eu não faço ideia de quanto seja um VIP Mas que dê tanta vantagem assim, mano Meu Deus, velho Por que, tá ligado? Dá pra ver que é uma sugação de dinheiro ao máximo Os caras tá tirando leite de pedra, velho, aqui Enfim Nossa, essa host maravilhosa Nem o Hypixel Nem o Hypixel Consegue ser tão lagado Mas tudo bem Eu não... Né? Tudo que eu falar aqui será usado contra mim Então é melhor eu ficar quieto E beleza E aí, cara? Você vai vir? Eu vou ir? Como é que vai ser? Tá, boa Boa Nossa Senhora É É Ai Beleza É o último É o último Veio aqui pra dar... Veio aqui pra dar... Kill grátis Legal, beleza Vamos pra próxima, então Eu coloquei esse novo efeito ali de vitória Mas achei meio ruim, hein, mano Só fica um monte de zumbi girando É porque pelo nome parece que é a cópia daquele do Hypixel Que quando você mata... Os players ficam ao seu redor, tá ligado? Ao seu redor não Spawna um monte de zumbi E aí todos eles ficam meio que apertando o shift É mó engraçadinho Aí eu achei que era uma cópia daquele Mas não é Eles fizeram algo novo, olha só E não é copiado Legal Pena que eu não gostei do... Do resultado, né? Mesmo assim Beleza Nossa, olha esse lag de sempre Meu Deus Beleza Tá tudo certo Tudo sob controle, pessoal Eu só não entendi por que que esse cara tava tão forte Sendo que ele só tinha um capacete Mas de... É o de menos isso, né? Enfim... É... Eu só vim aqui pra chorar, velho Então se prepara que hoje tem choro Brincadeira Eu não tô... Não quero chorar pra nada, não Não quero falar que... Sei lá Sei lá o que Mas só pra não falarem que... Meu Deus Antes eu falava e agora eu não falo das coisas que acontecem aqui Eu sempre falei e sempre vou falar, tá ligado? É isso Tamo junto Tamo junto você também, cara Tem aí mais dois Nossa, tem um maluco que tá com dois pontinhos de internet Não é aquele cara ali Não é o Nicolas Não é não, Nicolas Seu internet tá ótima, né, Nicolas Não corre não, Nicolas Por favor, Nicolas Nicolas, cuidado Nicolas Não, Nicolas Ai Nossa, era eu que tinha que ter tomado cuidado, velho Não, Nicolas Que isso Chegou ali o... Bywater Vem, Bywater Holy, meu irmão Tá glorificado em nome de Jesus Que que é isso Que desgraça era essa Vem Nossa Nossa Mas... Ué É um pro player ou é um hacker? Pode ser os dois Ui É pro player É pro player Meu Deus Ele é muito bom Vamos prosseguir aí A gente finge que isso daqui não aconteceu, tá? Cês não viram nada Ó, mas pelo menos a gente viu que foi banido rápido Eu não sei se ele morreu pro meu fogo ali Eu acabei não vendo Ou se o cara tomou ban mesmo Eu acho que ele tava full vida ainda Eu só dei um hit nele e fiquei mal perdido Porque o cara tava voando Aí eu tava com medo dele ficar fazendo a tática de hacker, tá ligado? Que é sair voando Aí o cara vai na sua frente Te dá um hit E dá outro hit nas suas costas, tá ligado? Aí ele fica fazendo um ping pong Sozinho com você O cara joga ping pong sozinho Com o seu corpo Então, né Eu achei que isso ia acontecer Mas não aconteceu pelo jeito Acho que ele tomou ban mesmo, velho Finalmente aí a gente conseguiu Mostrar É isso que é o Red Sky que a gente quer, mano Tá vendo? Não é difícil, velho Tô falando O bagulho é facinho, mano Facinho, facinho na manteiga É só ter um anti-hit bom Que já melhora 40% do problema do servidor Vai, vamos dizer assim O Hypixel Pior Que também tá com um problema de bastante hack, mano Que eu realmente não sei porquê Mas eles tão... Tem bastante gente lá cheatando, velho E tá estragando bastante o jogo, na real Olha Olha um cara que sabe... Ih É, o cara sabe jogar Mas olha isso, mano Eu dou 4 hits e acaba com o maluco, velho Tipo, até pra mim que sou VIP Perde a graça ter VIP, tá ligado? Eu não sinto mais... Sei lá Acho que foi um dos maiores motivos Além de todos os bugs, né E coisas que eu não gosto aqui do... Do Red Sky Acho que o maior motivo é... Mano, não tem graça jogar aqui, tá ligado? Quando você é VIP Quando você é youtuber, velho Eu juro Aqui Tem vídeo que eu entro Dá 12 minutos de vídeo E o vídeo tá pronto Tá ligado? Aí, ó O que que eu vou fazer, mano? Eu não tô jogando Eu só tô clicando Eu não preciso me preocupar em fazer ponte Eu não preciso me preocupar em chegar no meio Antes que todo mundo Porque... Obviamente eu vou chegar Eu não preciso nem fazer a ponte, tá ligado? Eu uso só um bloquinho ali E já era Acho que essa... Essa desvantagem tão grande É... É chato, tá ligado? Pros players E não só pros players Como eu falei, velho Até pros VIPs, mano Eu realmente Parei de sentir vontade de jogar Sky Wars, tá ligado? Na época que eu quitei daqui Eu tava decidido que... Eu ia sair do Sky Wars E... Encontrar outro minigame, velho Porque... É sério Isso daqui não faz sentido, cara Isso daqui não faz o menor sentido Ai Beleza, matei Olha isso O cara me acertou muito mais hit Era pra ele ter ganho Tá ligado? Eu não consigo nem ficar feliz De ter matado o cara Mesma coisa que um hack Matar alguém, velho Por isso que eu não entendo Quem joga de hack Qual que é a graça De ser muito bom Sendo que não é você jogando Tá ligado? Qual que é a graça De eu ganhar todas as partidas Se não é mérito meu Tá ligado? É mérito do meu VIP É basicamente esse O meu ponto Tá ligado? Os VIPs daqui Não merecem ganhar as partidas O rank do cara É a parada que mais importa Aqui Se você é um player Comum, velho Olha isso Dois hits E o cara já tá correndo Porque ele sabe Que não vai ter jeito Corre, amigo Corre, amigo Tenta Boa, cara Isso Ai, morreu pro fogo O que adianta? O que adianta? Adianta nada Aí já foi também Opa, colocou água, hein? Esse é bom Não faz mal, cara Tenho várias enderpeels Tenho várias maneiras De te matar, meu amigão Ai, ai Enfim, galera É, como eu falei, velho Eu tava realmente pensando Em sair, tá ligado? Do... De tudo que for De relacionado a minigame Na época que eu tava aqui Agora que eu tô jogando Mais no Hypixel Não, velho Mas, sério Eu desanimei bastante Por um bom tempo Olha, o cara caiu Num buraquinho Com um maluco que tem força Aí também tá meio Aí também tá meio dodói, né? Esse daí não pensou direito Antes de fazer, não Enfim Vou aqui pra última Vou fazer aqui minha saideira Até porque vocês pedem Vídeo maior, tá ligado? Eu tô postando vídeo Curto Por causa dessas paradas De eu ter que adiantar vídeo Mas esse daqui Eu vou tentar fazer maiorzinho Enfim É só o meu ponto, tá ligado? Eu não consigo me divertir Jogando um bagulho Que eu Que claramente Não é eu Que tô conseguindo ganhar É meu VIP Se eu não tivesse de VIP Dessas partidas aqui Eu não sei quantas Que eu ganharia, velho Porque, sério Eu não cortei Nenhuma partida E eu não vou precisar, velho Porque eu não consigo perder Mais aqui Eu me acostumei a jogar No Hypixel E agora, tipo Jogar aqui, velho É, sei lá, mano É estranho demais Enfim Eu sei que parece meio idiota Quando eu falo essas coisas Tipo, ah, tá se achando Ah, não sei o quê Mas, mano É só o meu ponto de vista Tá ligado? Do que eu sempre falo De que Aqui não é justo, velho Não é justo Você viu algum cara Que não é VIP Trocando de igual Comigo no PVP? Não tem Não tem como Porque eles não tem Tantas habilidades Tantos kits Tantos itens Igual um cara que é VIP Tá ligado? Hum No way Não, agora você vai vir Agora você vai vir, cara Olha isso O cara também Não sabe nem mais Nem o que tá fazendo Da vida, né? Esse cidadão aí tá Ó, esse cara aqui é VIP Ele tem um machadinho de VIP É, mas ele não conseguiu sobreviver Eu não sei, na verdade Se ele era VIP, não Pode ser que não Valeu Ó lá Esse daí é VIP Mas não adiantou, né? Ó lá O kit do cara bugou, mano Que frustrante Sério Sério, velho Que frustrante O cara Esse daqui Era o único Que vocês viram Que apresentou Um pouquinho mais De perigo Mesmo que seja Tipo, quase nada Pelo menos Esse daqui Deu pra perceber Que ele Tá ligado? Deu pra perceber O esforço do cara Quando é um player normal, mano Eu juro Parece Parece um villager Tá ligado? Parece que eu tô batendo Num villager Porque o cara não reage Não responde Não tem o que o cara Posso fazer Ah, o cara vai fazer o que? O cara vai fazer o que Se eu jogar ele? Nossa, ele morreu de queda O que o cara podia fazer Se eu jogasse ele aqui? Nada Sem o VIP Tá ligado? Mas enfim, galera Eu não chorei nesse vídeo Vai, vamos concordar aí Que eu só falei Os motivos pelo qual Parei de jogar E eu sempre Eu sempre deixo bem claro isso Né, mano? Porque muita gente pergunta Ah, por que parou de jogar aqui? Não sei o que e tal Tá aí, mano Esse daqui então é a minha resposta É... E a conclusão desse vídeo É que, mano Eu não vou mais jogar aqui Desculpa, galera Como eu falei, velho Eu posso tentar trazer Conteúdo diferente aqui O bom daqui É que eu posso interagir melhor Com os players Porque todos falam português Quer dizer, a maioria, né? Tem bastante gente aí Que não é do Brasil Que também joga aqui Mas pelo menos é mais fácil De eu trocar ideia Com galera aleatória Tá ligado? Porque se eu for fazer A mesma coisa lá no Hypixel Eu vou pegar um monte de gringo Eu vou pegar um monte de gente Que não quer conversar De gente que não me responde Tá ligado? Não dá pra fazer direito Esse tipo de vídeo lá Mais vídeo aqui Então eu vou tentar focar mais Nos players, velho Nos jogadores que jogam aqui Na galera que entra no servidor E que tá jogando aqui Vou tentar Muita gente pediu pra fazer Teste social Tentar trocar ideia Com os caras daqui Ou, sei lá Tentar fazer um amigo disfarçado Eu vou tentar fazer Alguns conteúdos aqui E, enfim Será que dá pra montar Nesse dinossauro? Não Enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí Comenta que tipo de vídeo Que eu posso fazer aqui Interagindo com os players É, nós estamos juntos Valeu e tchau